Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed, e hoje eu vou trazer pra vocês a análise do filme que tá dando o que falar, O Poço, da Netflix. Roda a vinheta! O filme foi lançado no ano de 2019, tendo a sua estreia no Festival Internacional de Filmes em Toronto, e depois foi distribuído mundialmente pela Netflix. E esse filme tá causando um burburinho aí na internet, tá todo mundo falando sobre ele nas redes sociais, mas esse filme ele explora esquerda versus direita, capitalismo versus comunismo? Assiste esse vídeo que eu vou te contar a minha interpretação sobre o filme, lembrando que é a minha opinião, e nada que eu tô falando aqui é a pura e absoluta verdade. O filme ele aborda duas vertentes, então ele tenta fundir uma temática socioeconômica com outra temática de viés mais religioso. Tanto é que o filme traz citações claras de versículos, capítulos e salmos da Bíblia. O filme se inicia numa espécie de cozinha, onde mostra várias pessoas preparando belos pratos. O filme é protagonizado pelo ator Ivan Massaghi, no papel de Goreg. Ele acorda numa espécie de cela que ele divide com o Trimagasi, que já é um senhor de idade. E o Goreg, ele tem várias perguntas, porque ele não sabe o que tá acontecendo naquele lugar. O Trimagasi, ele já tá ali há pelo menos 10 meses, e ele começa a explicar como funciona o sistema daquele poço. Ele relata que o poço é dividido em vários níveis. Tudo começa no nível 1, a comida é distribuída daquele nível, que seria o mais alto, até os níveis mais baixos. O problema é que conforme aquela plataforma vai descendo com a comida, as pessoas acabam comendo mais do que elas precisam. Quando a plataforma chega nos níveis mais baixos, já não tem comida. E é aí que toda a crítica social, de certa forma, começa a aparecer. O personagem Goreg, ele questiona, mas por que as pessoas não comem somente o que elas precisam, pra que tenha comida suficiente pra todas as camadas? O Trimagasi acaba por não entender aquele questionamento do Goreg. E pergunta se era comunista. E o Goreg, ele fala que, na verdade, é o lógico a se fazer. E é aí que o termo comunista acaba surgindo. Hoje existe um debate na sociedade, em que as pessoas que dizem que os ricos deveriam contribuir mais, deveriam dividir a riqueza deles com os mais pobres, acabam sendo chamados, de certa forma, de comunistas pelas pessoas que acham que os ricos são ricos por uma questão de mérito, e que eles devem ter, sim, mais riqueza do que as pessoas que têm menos. Só que o filme, ele se concentra muito menos nesses debates socioeconômicos, ele se concentra nos debates mais religiosos, na questão de valores da sociedade, o quão individualista a sociedade contemporânea se encontra, e o quanto daquilo acaba migrando pro poço. Tanto é que o primeiro ato do filme, ele se passa no nível 48. E eu fiz uma pesquisa na Bíblia e consultei o que o Salmo 48 diz. Então, o que tem a ver essa passagem com o que está sendo mostrado no filme? Então, significa que a geração antiga, que é na papel de Trimagasi, que já é um senhor de idade, acaba passando um monte de informações valiosas e de como sobreviver naquele poço pro Gorek. Além disso, o Trimagasi explica pro Gorek o porquê que ele tá ali. Ele falou que ele tava vendo um anúncio na TV, ele se sentiu enganado porque lançaram um produto melhor do que o que ele já tinha comprado, e ele, num ato de pura raiva, decidiu pegar a televisão dele e jogar pela janela. Só que a televisão acabou acertando um pedestre que tava passando ali por baixo. E não era um pedestre comum, era um imigrante que tava morando na Espanha. Então, ele foi preso por assassinato culposo. E o Trimagasi, ele acaba falando que o imigrante não deveria estar ali. Só que, pras pessoas que não entendem todo esse debate de imigração, porque a Espanha é um país que recebe muitos imigrantes legais e ilegais, significa que ali é um senhor, que já vive ali na Espanha há muitas décadas, que tem uma visão de mundo diferente da visão de mundo contemporânea, onde os movimentos imigratórios são muito mais intensos do que 50, 60 anos atrás. Ele acaba falando que o imigrante não deveria estar ali, não na rua, mas sim no país dele. No filme, a função dele é desempenhar o papel da lógica. Tanto é que toda vez que ele vai explicar alguma coisa pro Goreg, ele coloca o óbvio no final. O Trimagasi explica também pro Goreg que eles vão ficar ali um mês. E que depois desse mês, eles vão ser mudados pra algum outro nível, podendo ser o nível de cima ou o nível de baixo. O Trimagasi explica também que no mês passado ele tava no nível 132. O Goreg acaba questionando como é que o senhor de idade conseguiu ficar um mês no nível tão baixo sem comida. E o Trimagasi responde que uma das pessoas que estavam em um dos níveis altos ali acabou não conseguindo sobreviver àquele confinamento e se suicidou, caindo no nível deles. E é aí que vem a explicação desse Salmo no filme. Então quando aquela pessoa se joga dos níveis superiores, acaba caindo no nível 132, basicamente traz a ideia de que Deus ou a administração tava provendo o pão do Trimagasi. Só que pra ele continuar tendo o alimento, ele deveria contribuir também passando conhecimento. A administração é quem controla aquele local. Pra mover os detentos a cada um mês, eles precisam sedar eles através de um gás. E acaba acontecendo que eles são mudados pro nível de baixo. Um nível muito mais baixo. Eles vão pro nível 171. Quando o Goreg acorda, ele vê que o Trimagasi amarrou ele com os próprios lençóis da cama. Então o Trimagasi fala, ó, eu vou cortando pedacinho por pedacinho seu, vou te dar a tua própria carne e vou comer a tua carne pra gente sobreviver esse mês. E o Goreg, ele fica desesperado. Ele começa a suplicar pro Trimagasi não fazer isso. Porque ele diz, olha, se a gente não fizer isso, ou você vai me matar, ou eu vou te matar. Vai gerar desconfiança, a gente vai perder a nossa amizade. Só que o Trimagasi, na hora que ele vai começar ali fazer o trabalho de açougueiro com o Goreg, ele não contava que a Miharu ia chegar. A Miharu é uma personagem no filme que ela fica pra cima e pra baixo naquela plataforma. E a gente pode ter uma analogia que a Miharu simboliza a figura da justiça. A justiça divina, que vem de cima pra baixo. Ela corta a garganta do Trimagasi e dá a oportunidade do Goreg sobreviver. E o que diz o Salmo 171? Vou ler pra vocês também uma passagem dele. Nos seus dias a justiça florirá. Vossa justiça ao descendente da realeza. Olha só essa parte. Libertará o indigente que suplica. E o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz. E a vida dos humildes salvará. É basicamente a descrição da cena que tava acontecendo naquele momento. O Goreg tava suplicando pro Trimagasi não fazer o que ele tava querendo fazer. E a justiça divina, de cima pra baixo, chega e ajuda o indulgente que suplica. No caso, o Goreg. Essa parte é meio nojenta. Pro Goreg sobreviver naquele mês de confinamento, ele vai ter que comer o Trimagasi. Mesmo ele não querendo. Porque senão ele não sobreviveria. Ai, que delícia! Ele não tinha como saber se ele ia ser transferido pra níveis ainda mais baixos do poço. Quando o Goreg chega no poço, ele é um homem humilde. E é explicado no filme que cada detento que vai pro poço tem a opção de escolher um bem, uma coisa que goste, e levar com ele pro poço. O Goreg resolve levar um livro. Don Quixote, que é muito conhecido. É de um autor espanhol, Miguel de Cervantes. E por ele levar um livro, mostra toda a inocência dele. Porque ele não tinha a mínima noção do que ele ia enfrentar nos próximos meses. Então o Goreg é um homem humilde, bondoso e inocente. Passado aquele mês, o Goreg consegue sobreviver. E ele é transportado pro nível 36. E lá ele conhece a personagem Emogiri, que trabalhava pra administração do poço. E ela tem um problema de saúde. Ela tá com câncer terminal. E ela escolhe também ir pro poço, pra passar os últimos dias dela lá. A Emogiri decidiu levar com ela o cãozinho dela, né? O Dashi Haud, a salsichinha. Que tem um nome bem curioso. Ela chama ele de Ramses II. E pra quem não sabe, Ramses II foi um importante faraó na 29ª dinastia do Império Egípcio. Esse período de reinado foi marcado por um importante avanço tecnológico e científico na relação das pessoas e como a vida delas foi transformada por esses avanços. E a gente também sabe que esse faraó, ele foi o guardião de Canaã. Que é uma terra sagrada na Bíblia. Que é a terra de onde jorra leite e mel. Ela explica que nos últimos 25 anos ela trabalhou pra administração. A administração chama aquele poço de CVA. Significa Centro Vertical de Autogestão. A administração tinha a perspectiva de que os próprios detentos iam administrar o suprimento de comida e iam dividir igualmente pra que não faltasse comida pra ninguém. Na minha opinião, a Hemogiri pode ser vista também como a figura da solidariedade. Ela espera que haja uma solidariedade espontânea entre os detentos e que eles passem a comer somente o que eles precisam. E o Gorg começa a desdenhar dela, a debochar dela. Falar que isso aí é impossível de acontecer. Baseado na experiência que ele teve lá nos últimos dois meses. Isso aí é bem interessante porque mostra como o homem ele muda em relação ao sistema. O sistema faz ele mudar, faz ele se adaptar. E todo aquele ensinamento que o Trimagasa tinha passado adiante ele tava de certa forma absorvendo e usando pra sobreviver. E durante os 15 dias que ele divide a célula com a Hemogiri ele tem que ficar ouvindo ela convencer, tentar convencer pelo menos os detentos dos níveis inferiores a racionar a comida. A comer somente o que eles precisam. Aí o Gorg acaba se enfesando e ele vai falar com os caras de baixo. Ele fala o seguinte, ó, se vocês não comerem somente o necessário eu vou cagar na comida nos próximos dias e vocês vão comer merda, ok? E por incrível que pareça, os detentos ouvem o Gorg. E aí Hemogiri, ela não entende. Ela fala, nossa, eu esperava que ele tivesse um comportamento espontâneo. Que eles passassem a fazer a solidariedade de forma espontânea. E aí o Gorg responde pra ela, é, mas assim é melhor. Assim funciona. Então é muito interessante a gente notar como o Gorg foi se transformando ao longo desses dois meses e como ele começou a tomar medidas de caráter mais autoritário, mais coercitivo, de fazer chantagem pra ter os resultados que ele quer. E nos debates aí acirrados da internet, muitas pessoas estavam afirmando que o Gorg representava a figura de Jesus Cristo, que seria o Messias que consertaria aquele sistema quebrado e faria as pessoas mudarem. Tem uma passagem bem curta nesse filme que eu gostei bastante. A Hemogiri acaba tentando explicar pro Gorg como é que a auto-administração gerencia aquilo ali. O Gorg fala que não concorda com o jeito que as coisas são administradas. E esse tipo de passagem, ela acaba ressaltando um debate que acontece na sociedade entre pessoas religiosas e ateus. Como tanta coisa ruim pode acontecer no mundo, sendo que tem um Deus que é bom que seria onipotente, onipresente e onisciente, crimes, roubos, assassinatos todos os tipos mais cruéis de atitudes humanas. E a Hemogiri explica que na verdade não é pra administração resolver os problemas das pessoas, que é as pessoas que tem que resolver os problemas entre si. Aquela mesa farta do primeiro nível, que é preparada pela cozinha da administração simboliza ali a criação de certa forma de Deus, né? Uma criação perfeita. Seria ali uma espécie de oportunidade. Então Deus deu oportunidade pras pessoas, transportando aquela comida de cima pra baixo e cabe às pessoas administrar a oportunidade que é dada. E aí eu fui também consultar a Bíblia pra ver o que o Salmo 33 dizia. Esse Salmo ainda acrescenta ali uma última frase que diz Então a gente pode entender que a terra seria a mesa e que na gratidão dele, na bondade, aquela mesa cheia de comida é levada de cima pra baixo. E pra quem não sabe, a palavra retidão é a virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade, lisura e probidade. Depois que aquele mês passa, os dois personagens acabam sendo transportados pro nível 202. E agora você vai perguntar Pô, Ed, explica então agora, porque só tem 150 Salmos na Bíblia. Mas eu explico pra vocês que, na verdade, isso aí seria a segunda metade do filme. Ou seja, o filme acaba sendo muito mais direto nessa segunda metade do que na primeira. A primeira é uma questão de interpretação. É uma questão de como um homem bom, ingênuo e solidário chega no sistema e o sistema tenta corromper ele. E a gente pode até trazer um pouquinho de filosofia pra essa discussão. Eu tenho esse livro aqui, ó, Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. É um filósofo francês. E uma das ideias mais difundidas dele é a questão que o homem, ele nasce bom. E quem corrompe ele é a sociedade. No nível 202, a Emogiri, por já estar com uma doença terminal, ela acaba se suicidando. E acaba dando uma chance pro Goreg sobreviver através da carne dela. E o Goreg, ele chega bem perto de perder a sanidade mental porque ele tá num dos níveis mais baixos do poço. E ali ele tem visões com o Trimagase e com a Emogiri. Onde a Emogiri, de uma forma bem direta, cita um outro trecho da Bíblia. E é um trecho de João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O Goreg, ele acaba sobrevivendo àquele mês e acaba sendo transportado pro nível 6, né? O nível mais perto do topo que ele já esteve. Lá ele divide o nível com o Baharate. O Baharate, ele simboliza a fé. E ele tem uma corda. Onde durante todo o tempo que ele permaneceu no poço, ele tentou chegar no nível 0 pra poder se libertar do sistema. E o Goreg, agora ele sabe qual que é a missão dele. É mostrar pra administração que ainda tem esperança naquele lugar. Que eles podem fazer as coisas de uma forma certa. Ele convence o Baharate a ajudá-lo a descer todos os níveis até o fundo do poço pra poder distribuir a comida de forma igual. E uma vez que eles tivessem atingido o fundo do poço, eles iam transportar de volta pela plataforma a Panacota. Simbolizando que ainda existe esperança naquele sistema e que nem tudo vai ser destruído pelo homem. Nessa descida eles acabam encontrando pessoas que simbolizam os sete picados capitais. Forma a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a preguiça. Quando eles estão atingindo quase o nível mais inferior, eles encontram a Miharo e ela está sendo morta por um dos detentos. Mostrando que ela não tinha encontrado o suposto filho que ela estava procurando e que ali, num dos níveis mais inferiores, seria a morte da justiça. E eles conseguem, de certa forma, chegar no fundo do poço, que é o nível 333. Aí vocês se perguntam, mas o que isso quer dizer? Eu explico pra vocês. 33 foi a idade com que Cristo ressuscitou. E 3 foi o terceiro dia. Então, de certa forma, ele morreu. Três dias depois ele ressuscitou. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com a história? Nesse nível, o Baharath e o Goreg, encontram uma garotinha escondida debaixo da cama. Aquela criança ali no fundo do poço simboliza a esperança. E demonstra que até no fundo do poço as pessoas podem encontrar a esperança. O Baharath acaba morrendo de um ferimento que ele teve na luta com outro detento. E o Goreg, na figura de Messias, ele tem aquela iluminação. E ele sabe que, na verdade, o que tem que subir não é a panacota. O que tem que subir é a esperança. Mostrar pro sistema, mostrar pra auto-administração, que ainda existe esperança. E vocês se lembram que a Mogheri fala que não tem como existir uma criança ali? Na verdade, o que ela tá querendo dizer é que não existe esperança no fundo do poço. Porque, teoricamente, é onde os humanos revelam o que há de pior dentro deles. Não é que Jesus, ou o Goreg, na figura de Messias, ressuscita no terceiro dia e ele consegue sair do sistema. Consegue sair do fundo do poço. O que ele coloca em cima da plataforma que vai subir o poço é a esperança. Se vocês gostaram, comenta aqui. Se vocês não gostaram, comenta aqui também. A participação de vocês é fundamental pra esse canal continuar crescendo. Partilhe com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça de inscrever, tá? Clica no botão inscrever-se. Só vai demorar meio segundo a sua vida. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!